Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Guedes e no vídeo de hoje, qual o melhor Half Heroes colher na terceira semana, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, sim, mais uma semaninha aqui que a gente tem o nosso Half Heroes de aniversário. E aí você já pergunta, qual a melhor opção? Lembrando sempre que as mais viáveis são sempre os LDs, mesmo que algum dos LDs seja ruim, mas é um LD, né? Então você quer garantir ele na sua conta, talvez seja bufado no futuro e tudo mais. Porém, esse Half Heroes aqui pode ser uma salvação para quem tá no início do jogo. Exatamente por causa desse bonequinho aqui de escuridão, o Dias que eu vou começar a falar por ele. E já vamos lá, primeiramente, o que o Dias faz? O Dias é mais ou menos parecido como o Dário, então ele serve aí para reduzir o dano que sua equipe leva. Então já deve imaginar que o principal uso dele é sim na raid, mas não é somente isso que é importante, e sim por causa dessa líder de resistência. Ou seja, você não precisa ir atrás de um Tessaro para fazer sua raid. O que acontece quando você começa no jogo e já tá pensando em fazer sua raid solo safe e tudo mais? Você precisa de uma líder de raid, isso vai ficar mais fácil montar seu time. A líder de raid farmável do jogo é o Tessaro, só que você depende de dar uma certa sorte e de pegar ele logo de cara na Ilda. Se você for uma pessoa bem azarada, né? Você pode levar até dois meses e meio para vir um Tessaro e assim montar seu time de raid, que é o que aconteceu com uma continha que eu tenho aqui parada. Então se você tá começando no jogo agora, esse Dias aqui pode salvar, adiantar muito a sua cota. Ele é um boneco aí que é perfeito para raid, né? Porque tem a líder de 30% de resistência, a passiva dele reduz o dano que a sua equipe leva, mais ou menos lá como o Dário. Ele dá death break e também ele dá irrefogável, que é um outro debuff importante para raid. Ah, e também esqueci de falar, ele também dá attack break. Além disso, obviamente que é um boneco para ficar na front line, facinho de ser runado. Além da raid, ele também serve para outros conteúdos. Ele é um belo de um tanque de escuridão. Então se você vai atacar na GVG, tem algum boneco muito forte lá de luz que precisa ser tankado, ele é a solução perfeita. Porque além disso, ele recebe 50% a menos de dano de luz. Ou seja, no geral, o Dias aí é a principal opção para quem é early game, para quem não tem nada. Claro né, que se você já montou seu time de raid solo, já tirou um Tessaro, ele vai ter um uso um pouquinho menor aí na sua conta, né? Você ainda pode tirar o Tessaro e colocar lá e colocar um dano mais relevante, deixar seu time mais rápido, inclusive, mas não é tanta coisa assim não. Mas ainda assim, você pode utilizar ele na GVG. Nosso segundo LD, o nosso bareta de luz mais conhecido como Heridas. Eu vou ser sincero para vocês, lá no início do jogo, esse bonequinho aqui se tornou o sonho de consumo de muita gente. Ele era bem bacana, ele não mudou muito de lá para cá, né? Os outros bonecos evoluíram e ele está um tempinho aí, parado no tempo. Mas basicamente, é um boneco somente de ataque com um pouco de controle. Ele tem uma líder speed que funciona somente para mais morra, mas não é um boneco que a gente vai utilizar exatamente no PVE. Então, essa líder acaba não sendo tão útil. Se ele tivesse, pelo menos, uma líder de GVG, possivelmente esse boneco seria bem mais utilizado. O terceiro skill dele, ele bate quatro vezes com chance de atordoar, colocar um stun e ainda absorver barra em 20%. As chances não são tão, tão altas assim, mesmo depois de skill up, mas é interessante. Segundo skill, ele coloca glancy hit e dá dano em relação ao HP do inimigo, o que pode parecer interessante para o PVE, mas, novamente, dizendo que ele não é bem um boneco que encaixa aí no PVE. Não, pelo menos, atualmente, né? Talvez algum coreano, algum chinês, invente algum time com ele, mas até hoje eu nunca vi ele rodar. Primeiro, igual de todos os outros, os sylphos, né? Bate, se acertar crítico, ganha um buffzinho de taxa crítica. Uso do Ereda? Bom, basicamente, se torna aí mais um atacante para GVG mesmo. Como um atacante um pouco comum, até, talvez, se você não tenha nada na conta, sirva também como um atacante para a arena, mas, provavelmente, se você for fazer a arena e ter um atacante, você vai usar o de vento, né? É mais interessante por causa que tem também ali da speed. Claro, né, que se você já tem dias na conta, não tem nem o que pensar, né? Você vai pegar o Eredas aí, completar a sua Pokédex e, talvez, quem sabe, no futuro, esse boneco vire um meta de alguma coisa ou receba até mesmo algum buff. Falando agora dos elementais, bom, o Taurozinho, que é o Bombay aqui de vento, ele é um boneco interessante. Ele dá um resetzinho na terceira skill, coloca a Bombay na segunda. É um Bomber satisfatório. Normalmente, o pessoal costuma utilizar mais uma laquinha, né, que é o de água ou até mesmo o de luz. Ele é uma junção entre uma laca e o de luz, inclusive. Bom, qual o uso dele? Basicamente, um Bomber para GVG com, talvez, algum reset ali. Mais do que isso, não. Talvez você possa querer ele para, talvez, um skill upzinho, deixar o de luz full skill. Pode ser uma opção interessante, caso você tenha os dois LDs lá. Mas, 99% das pessoas vão esquipar ele. Outra opção que a gente tem aqui é o Samurai de Água. Classezinha, cagada. Camchoi já até tentou, né, deixar essa classe de bonecos full. E, por um curto período de tempo, eu digo, até que ficou meio roubado o buff que eles tinham dado. Mas, eles reverteram o buff e voltou a classe de samurais full limbo. O de luz e o de escuridão é relativamente interessantinhos, né. Mas, aí, para você fazer um ataque bem específico na arena, talvez, numa hora de rush e tudo mais. Só que, bom, o de água, basicamente, você não vai usar para nada. Nem o de vento, nem o de fogo. Então, no máximo, aí, para um skill upzinho. Esse daqui é, provavelmente, a escolha mais improvável desse Ralph Heroes. E, para fechar, a gente tem o Draco. O Draco, por si só, é um mob bem bacana. Dá para você utilizar muito bem para atacar na GVG, atacar em arena. E, até mesmo, jogar RTA. É um boneco muito interessante. Ele tem um push de barra junto com imunidade. E um buffzinho aleatório. Normalmente, você quer que ele pegue o buff de ataque. Mas, nem sempre acontece isso. Acaba havendo, talvez, uma defesa, né. Deathbreakzinho na segunda skill, em arena. E, primeira skill, aquela primeira skill bem irritante, né. Dessa classe de boneco. Já que ele sempre tem a chance de procar e ganhar um turno adicional praticamente infinito. Obviamente que, na RTA, não pode procar a vida toda, né. Mas, na GVG... Ah, essa classezinha de boneco, às vezes, pode ser muito irritante. E, até, fazer você perder a partida, muitas vezes. Principalmente, quando é o Diágua. Como eu disse, o Draco, em si, é um boneco bom, né. Então, a menos que você já tenha os dois LDs, por algum motivo, nunca tenha tirado um Draco, né. Você acaba pegando. Obviamente que, todos os bonecos dessa classe são bacanas. Alguns melhores, outros somente bons. Mas, nenhum deles são ruins, né. No geral, o pessoal tenta deixar full skill o de luz e também o de água. Até o Draco também é interessante deixar full skill. Então, talvez, para skill up, se você tem todas as outras opções anteriores. Com exceção do Samurai, né. Samurai, você não vai muito querer pegar, não. Mas, o Dracozinho pode ser aí a opção que você vai escolher. Mas, como eu disse, né. Sempre os LDs. Mesmo que você não tenha um Draco e também não tenha, por exemplo, um Heredas. Vai de Heredas aí, com toda certeza. Mas, então, é isso, meus amigos. Esse aqui é o videozinho de hoje. Talvez um pouquinho atrasado, essa vez. Já que saiu o Balance Patch. Não deu para colocar esse vídeo ontem no canal, né. Mas, enfim. O reviewzinho da nossa terceira semana do Raul Ferreiros. Eu quero saber de vocês qual foi a sua opção. Vai de Dias. Vai de Heredas. Ou é aquela escolha um pouco tanto diferente. Vai pegar algum dos elementais. Quanto aí que eu quero saber. E, é claro, né. Que se você gostou desse vídeo. Isso daqui foi útil para você. Deixe aí um comentário. Like, favorito. Compartilha com seus amigos. Porque tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima. E fui!